O que é que nós caímos nas backrooms? Não tem lanterna, nem nada. Não consigo correr. Muito bizarro. As backrooms em si sempre foram bizarras, vamos ser sinceros. Isto deve ter sido feito no blender ou uma cena assim. Está bem fixe. Estava ali uma merdinha, não estava? Estava, acho que não vou para ali. What the fuck? Estou a ouvir alguma merda por aqui. Mano que sinistro. Estou bem confuso. ... Isto parece um labirinto enorme, não têm um destino certo. Vamos lá. Está aqui então uma cena diferente. É isto. What the fuck? Estas são... Estas são que são bufadas. Estas 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 são bufadas. Está aqui alguém, bom dia, mas não tem nada. Bru, vou sempre pôr as escadas, parece que é tipo o caminho certo, não sei dar a impressão disso. Tá, agora qual dos caminhos? Mano, as becrums, geralmente se o caminho está muito escuro, pode representar um perigo, mas depende, eu estou a achar muito troll esta cena de estar boi de claridade também. Então acho que se eu entrar aqui eu acho que vou morrer, então vou por aqui. Bizarro que eles são. Tá, afinal devia ter o hitbook a mim mais claro. Eu venho como caralho. Espero que os becrums no geral dão tipo um sentido de nostalgia. Vocês veem tipo estas merdinhas assim, tipo estas portas de armário, estas cenas assim, estes paredes todas tortas. Dá um certo tipo de nostalgia, não sei porquê. Como se já tivesse visto. Tá bom, galera. Tá bom, galera. Ok, piscinas Isto algo não deve ser próprio para se nadar, eu acho Ah, vou ter que entrar na água, puta que pariu Dá merda agora Vai dar merda, vai dar merda Estou por aqui Estou por aqui Aqui na água não consegui coger Não consegui coger Isto é bem bonito É bizarro, mas é bem bonito É bizarro, mas é bem bonito